Chega no Domingão que já está se encerrando, amanhã tem jogo da seleção brasileira, vamos embora para as oitavas de final, vamos embora para o jogo decisivo, mais decisivo do que esse, só quando for passando mesmo, quartas, semi, quem sabe, no dia 18 de dezembro exatamente de hoje, há 15 dias, no Lusail Stadium, no Catais, 4 horas da tarde, 16 horas a hora de Brasília para a decisão, seja com quem for, se chegar na decisão, vai dar Brasil, amostra tua força Brasil, amanhã, amostra tua força Brasil, vamos embora no só objetivo, no só intuito de Brasil em campo, agora vamos voltar um pouquinho para o nosso time, está com saudade de informações, notícias, bate papo meu e teu, claro, sempre bom a gente bater o nosso papo, e claro, sempre, sempre foi, é e sempre será, muito bom, muito de cuidado, sempre com informações, entretenimento, rir mesmo, tirar onda, o que que tem? Tem que ser assim mesmo, futebol é assim e tem que ser, não é não? Pois é, já vai deixando teu like, inscreve-se no canal, compartilha, comenta bastante, comenta além de, claro, de jogar nos grupos de WhatsApp, de Instagram, para ajudar o Nicolás Lima aqui e ajudar o nosso canal, que não é meu não, aqui é nosso, para deixar bem claro aqui no composto da palavra, tá bom? Vamos embora. Ó, para quem não sabe, o esporte e o estádio Ademar da Costa Carvalho, cujo, né, quase centenário, quase centenário, porque é oitenta e lá vai as quantas, daqui a alguns anos vai ser centenário assim, a nossa Ilha do Retiro deve passar por uma reforma, o retrofit, é isso sim, retrofit que deve durar aí vinte e quatro meses, segundo o presidente Yuri Romão, claro, esse projeto é da chapa que está na situação e que concorre aí para ganhar, né, o próximo bienio, daqui a pouquinho, tá, faltando poucos dias agora, dia 16 de dezembro, eleição do Esporte Clube do Recife, você que é sócio vai votar, vote do melhor que você acha que pode, claro, gerir e detalhar e trabalhar no clube por mais esses dois anos. Vamos voltar para a nossa informação. Então, o esporte sairia da Ilha do Retiro para jogar na Arena de Pernambuco, isso porque são vinte e quatro meses, algo em torno de dois anos sem Ilha do Retiro, caso, né, o esporte, claro, com o Ilha do Retiro vença as eleições, pelo menos é um projeto que ele já vem tendo. Uma empresa que está já, né, em negociações com o esporte, em andamento, não sei se como que está já fechando, não sei, mas é a W Torre, construtora oficial do estádio do Palmeiras, do Alliance Park, tá, Arena Palmeiras, foi ela que construiu lá. Inclusive, a gente já fez um vídeo aqui que o Iro Romão conversou com a W Torre, conversou com alguns investidores e um banco lá dentro de um dos restaurantes do Alliance Park, né, a gente já fez esse vídeo aqui, pois é. Mas a informação que o Iro Romão deixou transparecer é que sim, já fechando essa parceria, o esporte não jogará mais na Ilha do Retiro por mais dois anos, a partir já de 2023. Pode ser que já quem nesse começo de ano aí o esporte consiga fechar e o Iro consiga vencer a eleição, o Iro Romão, né, que é um projeto dele. Não sei se a outra gestão, que é a oposição, também tem um projeto para reformar a Ilha do Retiro, mas o projeto deve contar com vários nuances, né, de ampliação da capacidade do estádio para algo em torno ali de 30, 32 mil pessoas, né, o esporte quer fazer, quem sabe, mais um anel, cobrir um pouco, quer também fazer uma cobertura para que o esporte esteja também dentro de uma peculiar estrutura, né, e várias outras coisas por dentro da Ilha do Retiro também. Por exemplo, o vestiário, que é atrás do gol, né, onde fica a geral do placar aqui, fica a torcida visitante, vai virar o vestiário dali, é um dos projetos de colocar central, onde e como é, nas arenas do Brasil, inclusive na arena de Pernambuco. Então não seria mais o vestiário atrás do gol, seria centralizada, né, embaixo das sociais ali do Esporte Clube do Recife. Então tudo precisa de um tempo de reforma, né, com calma, trabalhando para a gente ser entregue da melhor maneira possível. Então isso é uma coisa que realmente já está sendo detalhado também no projeto. E a W Torre é uma das mais fortes aí para entrar junto com o esporte e investir nesse retrofit. Não é que vai demolir a Ilha do Retiro, é um retrofit. É fazer, né, uma reforma de uma grande estrutura, porque a Ilha do Retiro é muito bem localizada, não se deve sair dali, o esporte tem que continuar na sua casa. Eu sempre decidi, é, 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 preferir isso, sempre falei isso, ó. Não é melhor a arena não, cara. Amplia a capacidade um pouco ali, faz uma estrutura para que o esporte sinta bem, o torcedor igualmente, para que o esporte fique e vive para sempre na Ilha do Retiro. Porque a Ilha do Retiro é a Ilha do Retiro, você se sente à vontade chegando lá. Não é a mesma coisa jogar na arena, é claro que é mais confortável, mas a Ilha do Retiro é a Ilha do Retiro e acabou. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Possa ser que em 2023 já, esse próximo ano agora, faltam poucos dias para acabar, tá? Não estenta, não foi não? Foi. A gente já não joga mais na Ilha do Retiro, porque pode já estar em estágio aí, quase final de negociações para a WTorre junto com o esporte, quem sabe aí, já começar as reformas e o retrofrito na Ilha do Retiro. Ah, meu Deus do céu, imagina aí. Ilha do Retiro, você tem saudade. Que saudade eu vou sentir. Mas vamos embora, vamos ver o que vai acontecer por aí. Mais informações? É, obviamente, que a gente vai falando aqui para vocês. Não tem nem comparação. Aqui você sabe de tudo. Deixa o like, descreve no canal e muito obrigado pela tua participação aqui, tá bom? Deus te abençoe. Começo de semana bom para todos nós, tá? Muito trabalho, mas muita saúde, paz, bênção e amor. E um beijinho. Que é boa demais, né não? Cheiro no coração. Amo vocês. Tchau, tchau.